Compostagem é um processo natural de decomposição de resíduos orgânicos por micro-organismos do solo. Quase tudo que nós produzimos na nossa casa, na nossa propriedade, ele pode ser utilizado na compostagem. A gente diz de uma forma bem simples que a compostagem é feita de duas partes, as partes secas e os resíduos. O que são a parte seca? Restos de folhas, de grama, de serragem e a parte do resíduo são os restos de alimento, o resto de frutas que nós vamos colocar na compostagem. Tem que ter o equilíbrio entre a parte seca e os resíduos. A gente fala que são duas partes de parte seca, de carbono e uma parte de nitrogênio. Por que? Se nós tiver nitrogênio em excesso, nós vamos ter cheiro na nossa composteira e a falta de nitrogênio vai diminuir ou vai retardar o processo de decomposição. A compostagem que eu tenho na minha casa é uma composteira vertical. Vocês notem que tem furos na bombona, que eu reaproveitei uma bombona que eu tinha em casa e eu tenho furos na tampa também. Coloquei essa telinha para evitar a entrada de insetos e vetores. E o resultado da compostagem é esse aqui, né? Depois de um período. Como nós não estamos trabalhando na composteira no solo, ele é um processo mais demorado, porque o solo ajuda os micro-organismos, né? Mas ele é um processo que em torno de 120 dias nós teremos esse composto. Eu mostrei uma compostagem vertical que eu faço na minha casa, mas vocês podem fazer a compostagem em leiras, a compostagem diretamente no solo. fica a dica e que nós possamos contribuir com o meio ambiente e com as pessoas.